E o xadrez, ele é obrigatório nas turmas de quarto, quinto, oitavo e nono ano das escolas da rede municipal aqui de Teresina. E para suprir essa necessidade, o curso de especialização em ensino de xadrez e formação para o mundo do trabalho está sendo ofertado na Universidade Federal do Piauí. Nesse jogo, o raciocínio tem que ser preciso, mas como calcular de forma rápida a jogada certa e chegar ao checkmate? A resposta está justamente nos benefícios que o xadrez proporciona, inclusive na aprendizagem dos alunos das mais diversas faixas etárias. É fundamental para o aluno essas habilidades, raciocínio lógico, estimular a inteligência, autoconfiança, paciência. Então, todas essas habilidades irão dar uma capacidade maior de raciocínio para o aluno. Não aprender apenas suas disciplinas no sentido de, vamos dizer assim, memorizar os conteúdos, mas ter criatividade, raciocinar. No tabuleiro de xadrez, temos peças que representam a sociedade da Idade Média, mas podem ser referência nos dias atuais, já que cada uma delas tem importância. E essa é a primeira lição que o xadrez passa. O xadrez em si, ele simboliza tudo aqui que a gente encontra, a nossa sociedade de um modo geral. Você vai encontrar peças diferentes que, de certa forma, representariam profissões diferentes, mas todas são tão importantes, do médico, advogado, até o que a gente costuma falar, não desmerecendo a profissão, até um simples alador. Quanto mais cedo a criança aprender, melhor. Em Teresina, o xadrez foi inserido nas escolas como disciplina, mas existe uma escassez de professores capacitados. Para suprir essa demanda, a Universidade Federal do Piauí passou a ofertar, este ano, um curso de pós-graduação Lato Senso em nível de especialização. É o único do Brasil ministrado por uma universidade pública. A especialização terá duração de 11 meses e deve suprir a necessidade de professores no Piauí e no Brasil. O curso, ele acontece no polo de Teresina e Parnaíba. A modalidade é ensino à distância, EAD, e tem professores que são alunos licenciados. A maioria é do norte, no meio norte, Piauí, Ceará e Maranhão, mas tem alunos de todos os estados brasileiros. A maioria é do norte, no meio norte, Piauí, Ceará e Maranhão, mas tem alunos de todos os estados brasileiros.